Já imaginou poder comer qualquer coisa no Minecraft? E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Um creeper, minérios, ferramentas, players, literalmente tudo. E cada alimento dá um efeito diferente. Foi isso que fizemos hoje. Ó, nesse vídeo a gente vai colocar uma regra diferente. Não podemos se alimentar igual da forma normal. A gente vai ter que se alimentar apertando R, que é a única forma que a gente vai poder comer nesse vídeo. Ó, eu tô comendo terra. Ô, Petrinho, deixa eu te mostrando o negócio. Fica parado, fica parado, tá? Fica parado. Rapidinho, peraí, cara. Fica parado. Aí, agora... Eu tô comendo de dar. Agora, olha aqui. Olha aqui. Eu cuspei a tua carne e teu osso, meu irmão. Tá vendo? É esse que dá no almoçar direito aqui, ó. Fica só osso puro aqui na vida. Ó, eu tô comendo... É que nem você falou que você ia comer a terra. Olha eu comendo terra aqui, ó. É que eu falo, galera, que tipo assim, nessas idades, as crianças são muito espertas com smartphones, tablets. Na minha época, eu cunhi a terra. Com 10 anos, eu comi a terra. Sabe o que dá efeito à terra? Hum? É, não dá muita... Dá... Não dá força. Eu vou testar, deixa eu ver. Dá lentidão. E... É, olha aí você, pra você ver. Eu vou alimentar do vídeo hoje. Eu tô achando aqui, Pietro. O que 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 pega? Ah, entendi. A terra, ela só alimenta mesmo. Ela não dá nada de efeito, não. Vamos começar a testar que tipo de alimento a gente vai ganhar coisas diferentes. Porque tem alimentos que a gente ganha efeitos, entendeu? Ah, tá. E eu tô testando aqui com as flores. Vamos ver se as flores... Deixa eu pegar elas aqui na, ó. Peguei a flor. Não, a flor não dá nada. Ué... Ah, não dá. Que triste. Eu tive uma ideia do que a gente pode se alimentar. Você quer tentar? Aham. Pode ser uma ideia muito boa, mas a gente vai ter que tentar. Corre dele. Cara. Corre dele. Toma aqui, carne. Corre dele, corre dele, corre dele. Eu vou ficar me alimentando dele. Não! Sobrou pra mim. Vem pra cá. Eu quero testar realmente com os minérios. Porque eu sei que se a gente testar com animais ou entre outras coisas, a gente só vai subir a nossa fome. Agora com os minérios, Pietro, a gente tem chance de conseguir efeitos bons, entendeu? Efeitos diferentes. Que da hora, velho. Eu vou lá minerar, tchau. Peraí, vamos junto. Vou pegar aqui madeira e a gente vai lá minerar na caverna. É, tô pegando aqui madeira junto contigo então, cara. Pega aí as madeiras. A gente já desce direto lá. Eu sei que o carvão, a gente ganha haste de quebrar mais rápido as coisas. Nossa, que tal? Quebrar mais rápido. Agora, os outros eu não sei não. A gente vai ter que ver na raça mesmo. Pegou as madeiras? Tô pegando aqui tudo isso aqui. Peraí, rapaz. Me segue então, vambora. Tá bom, só isso aí de madeira. Não vai precisar de muito, não. Tá bom. Então eu vou fazer craft table, beleza? Para já que eu já faço, vem. Não gasta madeira, não. Vamos ver. Aqui, ó. Ah, eu tinha te perdido, sabe, cara? Ô, não precisa descer. Vem cá. Eu achei um tanto de caverna. Aonde? Vai, eu vou te seguir então. É aqui, ó. Vem cá, vem. É que é muito gigante a caverna, sabe? Quanto maior, melhor. Porque a gente encontra os minérios mais fáceis. Eu acho que... É, então. Eu olhei e ela tava aqui, ó. É aqui, ó. Ela aqui, ó. Vem, vem, vem. Cadê tu? Boa, jogou muito, Petrinha. Jogou muito, jogou muito. Tem aqui, mas tem aqui uma maior que essa. Aqui, ó. Já tem carvão aqui já. Pode ir pra cá mesmo. Olha aqui, véi. Olha o tamanho dessa aliquiceia. Já vai pra essa. Se eu já encontrei uma caverna aqui que tem carvão, eu vou fazer minhas ferramentas e eu vou tentar me alimentar do carvão pra gente ver o que a gente consegue com ele. Deve ter item muito bom. Ah, tá. Eu achei um tanto de carvão lá em cima. Vem pra cá comigo aqui, menino. Cadê você? Eu tava aqui. Tinha um... Tinha dois Endermers, dois Umi. Nossa, véi. Tinha carvão. Ô, Vieta, a gente ganha velocidade e rage. Aperta R no carvão pra você ver. Ah, eita, tropei. Tô comendo. Mano, eu vou fazer aqui uma pequenita de pedra pra gente testar. Pera aí, calma. Nossa. Nossa, véi. Que da hora. Falei pra você? Falei pra você que a gente ganha efeito com algumas coisas? Bate agora nesse zumbi pra você ver a velocidade que tá batendo nele. Tá, cara. Aí, ó. Mata ele já, Petrinho. Vem pra cá. Beleza. Ô, vou fazer a cara chatei e banquei, viu? Já tem aqui já. Ó, eu vou fazer o seguinte. Se alimenta um pouco de carvão, porque a gente vai usar a velocidade desse carvão, que ela tá aumentando o tempo ali, pra gente encontrar outros minérios, entendeu? Eu quero ver com o iron que a gente ganha, com o ouro, com o diamante, entendeu? Com a headstone, lápis lazura. Quer ver o que a gente vai ganhar com os minérios alimentando eles, Petro? Beleza. Eu tô fazendo aqui minha coisa, que eu demorei um pouquinho pra fazer. Eu tava pensando, sabe? Faz aí a pegarita de pedra. Tá? Ah, tá. Beleza. Eu tô... É que eu não tinha pedra. Pega agora aí. Tá do teu lado. Você tá numa caverna. Se você não tiver pedra, eu vou largar a mão com você. Tá louco aí. E se não tiver vendo, meu amigo, tá louco aí. A pessoa vai ficar irritada, né? Por isso. Você não acha, não? Não, não acho, não. Que isso. Mas é isso, galera. Se inscreve no canal, você que é novo. Deixa o like e comenta aí que tipo de minério você comeria se você pudesse comer tudo no Minecraft. Bom, agora a meta é a gente encontrar carvão... É... Na verdade, carvão não. Iron. Eu quero encontrar iron. Camara que a gente tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estamos na camada... 48, Petro. Hum, eu vou só tampar ali que tinha um creeper ali, sabe, senhor? Você que sabe. Deixa eu ver quanto tempo ainda. Ó, eu tenho mais dois minutos do race. Dá pra gente aproveitar pra gente encontrar um iron nesse tempo. Tá, tô quebrando junto contigo aqui. Acho que não vai alimentar pena não. Quebra aí, vai quebrando aqui a DC, que eu vou subir lá rapidinho. Beleza, então. Mas depois você tampa, viu? Tá. Depois o creeper desce aí, eu fico encurralado aqui e me mata. Se encontrar iron, você me avisa. Achei iron. Achou? Pera aí, pera aí. Eu vou só me alimentar. Nossa, dá pra alimentar de cuba stone também, véi. Sai, creeper. Não. Eu vou explodir. Não vai, não. Eu vou acabar com ele. Não é... Ó, o problema é dar a proteção, mas dar lentidão ao mesmo tempo a pedra. Dá proteção, mas a gente fica lento. É, então não vale a pena. Eu tô comendo um iron, pode? Pode, pode, pode. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Me alimentei um pouquinho mais de carvão. Deixa a iron pra me alimentar também. Vou pegar tudo, véi. Ó, galera, vamos ver o que tá de iron, hein? Ó, vamos alimentar dele. Vai. Vai, eu comei, ó. Pera aí, deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Vamos ver que efeito que a gente ganha quando a gente se alimenta de iron. Proteção. Resistência do... Ué, não fica lento não, véi. Então, é. Vamos pegar iron pra gente colocar lá pra esquentar? Nossa, e tem chance de vir um iron assado pra gente pisa. Olha aqui. Deixa eu ver. Olha aqui na minha mão. Ah, pior que vem mesmo. Vem, é. É, eu tinha pegado o carvão, veio na mão também. Então, ó lá, peguei mais um. Boa, véi. Qual é que sei? Hum. Você colocou algum negócio lá que spawna tantão de bichos? Não, não coloquei nada, por quê? Ah, você ficou lento porque você comeu pedra, Pietro. É. A pedra, a cobainstone, ela deixa a gente lento. Aí, eu aumentei a minha resistência, minha velocidade e meu hit. Agora, a gente vai ter que encontrar outro minério, que eu quero ver se a gente consegue pegar uma força, negão, pra gente conseguir, entendeu? Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô aqui, bem aqui debaixo aqui, ó. Mas o problema é que eu só não vou descer porque tem bicho aqui. Tá, eu vou fazer aqui pra gente dar um machadão pra conseguir matar esses bichos. Calma aí. Socorro! Corre, corre, corre. Só corre, só corre que eu acabo com eles. Hum, eu dei dano em um. Corre, né? Relaxa. Fih, não tem pra que você ter medo. Você tá com resistência do aero, Pietro. Corre! Tá louco todo lugar que eu vou ter bicho. Você não me ajuda a ver de correr? É que eu não tenho material. Grafita, você tá numa caverna. Tá, peraí. Ai! Corre, né? Aê, pronto. Já consegui acabar com todos aqui, ó. Tem mais algumas? Eu vou deixar que eu acabo com ele. Ô, eu quero tentar encontrar a Edstone, Pietro. Eu acho que a Edstone, ela vai dar força pra gente. Não sei porquê. Será? É verdade. Mas faz sentido, faz sentido. Faz sentido. É. De alguma forma faz sentido. É, faz sentido. Faz sentido. Opa! Encontrei lava. Quando a gente encontra lava, quem sabe é uma coisa boa. Um D.D. Diamante. Não só diamante. Mas eu encontrei a Edstone, Pietro. A Edstone. Cadê você? Encontrei a Edstone. Eu vou te dar TP. Cadê da Antivision? É só você olhar meu nick e descer onde eu tô. Ah, tá. Mas como, né? Eu tô com preguiça. Ó, barato, fica roubando, viu, feioso? O que é isso? Eu comi o meu machado. Dá pra você comer. Gospa ele, gospa ele. Dá pra você cuspir. Aqui, ó. Vamos alimentar da minha madeira. Aperta o G, ó. Você gospe ele. Ah, tá. Tá vendo? Tá. Agora que a gente conseguiu se alimentar da redstone, a gente ganhou night vision. Ou seja, a gente consegue enxergar bem mais fácil as coisas, tá vendo? Aham. Gospi. Pega aí, Petro. Pega o máximo de redstone aqui e vamos tentar minerar pra gente encontrar o diamante. Se não tiver errado, o diamante é um dos minerais mais apilões que a gente pode se alimentar. Porque tem chance de vir itens. Aham, quando a gente sai... Aqui, ó. Encontrei, encontrei. Encontrou diamante já? Encontrei, encontrei. Pera aí, não se alimenta. Vamos ver quanto que tem aqui. Tá. Acho que só tem dois, será? Não sei, não sei, não sei. Tá, vou quebrar aqui pros lados aqui pra te ajudar, beleza? Tá, a gente... Você tem iron com você? Um iron? Tem mais, tem mais aqui pra baixo. Maravilha. Mas você tem um iron com você? Não. Nenhum iron? Não. Tá, eu vou ter que pegar então. Fica aí, pra gente não perder essa localização. Não, vamos comer. Não, não, não. Eu quero testar pegar. Aí a gente come gospe? Uhum. Entendeu? É por isso. Como assim? Não entendi. Você vai entender. Deixa eu só me alimentar do iron aqui, que você vai entender o que eu vou fazer. Calma. Tá bom. Eu não posso comer aquela comida, Alex. Aí, peguei três iron aqui já. Cadê a Corp de Teve? Você tá com ela? É... Não. Eu vou fazer uma aqui. Eu tenho seis de madeira. Faz aí que eu não trouxe madeira. Aí, eu vou fazer a picareta. Eu vou pegar todos os diamantes e vou tentar me alimentar dele mesmo. Do minério já. Aham. E eu... Me dá um chique. Eita, cara. Eu tomo duas madeiras aí pra você fazer este aqui. Ele mesmo pode fazer, sabe? Tá, eu vou fazer aqui então a picareta. Vou pegar então os zairos. E a gente vai tentar pegar todos esses diamantes e se alimentar deles pra ver que tipo de efeito a gente vai ganhar. Eu acho que a gente vai ganhar aquela que eu te falei, Pedro. De ter chance de vir aleatório. Entendeu? Aham. Nossa, esse fim é item aleatório e tamo feito. Vamos ver, ó. Ganhei absorção, força e mais existência, eu acho. Deixa eu comer aqui mais algumas. Será que vem itens? Mano. Tá vindo item? Não tá vindo item, mas eu tô ganhando muito efeito bom. Tá, louco. Eu vou comer mais uma redstone que eu não quero acabar com a minha night vision não. É, eu ganhei absorção só, Pedro. Sério? Só isso? Eu achando que ia vir o item bom, mas não veio não. Ah, que triste. Eu tô chorando. Eu vou tentar me alimentar mais uma vez. Vamos ver se vai. Aí. Vai. Na verdade, a gente não ganha... Olha o tanto de efeito que a gente ganha comendo diamante. Absorção, velocidade, força, haste e night vision. Toma aqui um diamante pra você se alimentar. Pega ele aqui. Ah, yeah. Vamos comer diamante. É o diamante, né? Pra você comer ou não? É. Eu comi o diamante. Nossa, eu ganhei... É, tudo que você falou, eu ganhei. Nossa. Falei pra você que o diamante ia ser apelão? Só que eu acho que mudou, porque antes dropava. Aqui, Pedro, tem um enderman. Dá pra gente se alimentar de um enderman. Bora, bora, bora. Vamos ver como é que se alimenta de um enderman. Eita, eu comi o negócio. Aqui, ó. Tô me alimentando do enderman, Pedro. Tô me alimentando. Tô me alimentando. Ô, ele tá ficando fraco. Ô, meu Deus, você comeu a picareta. Nossa senhora. Você comeu a picareta? Aham. Nossa, cara. Isso é muito doido. Aí, dropi lá de volta. Caraca, eu morri. Perdi os efeitos. Mas, ô, vocês viram. Quase a gente conseguiu se alimentar do enderman. O que que você aconteceria se a gente se alimentasse dele, Pedro? Hum, eu acho que a gente ganhava a pérola. Ô, eu acho que eu me alimentei dele. Você alimentou. Você pegou a pérola. Ainda bem de comer a pérola também. Ó. Ó, meu machado. Ó, meu dia. Olha. Nossa, tanto de coisa. Deixa eu te mostrar outra coisa agora. Vem aqui. Olha aqui quando a gente tenta se alimentar de um animal, ó. Tá vendo? E vamos alimentar dessa ovelhinha. Olha o que acontece, ó. Não, não alimenta não, não alimenta não. Tá, vai, vai. Calma. Pode se alimentar isso, senhor. Eu deixo. É pra ela sumir. Ô, ô, vai, vai. Tá louco, velho. Você tá rechuchuda, hein? Você quer que eu me alimente ou não, senhor? Tá louco, olha isso. Aí, ó. Sumiu. Uxi, velho. E se eu arrotar, olha o que acontece. Eu quero comer uma. Eu jogo ela, mano. Véi, é muito, é muito aleatório isso daqui. Você é lá, louco. Meu Deus. Eu vi, eu tô lhe pegando animal. Vamos fazer o seguinte, ventrinho. Vamos tentar comer o iron normal mesmo, que a gente não comeu até agora. Que a gente comeu só o bloco, sabe? Pra ver se dá um efeito diferente. E pra gente conseguir esse iron, tem uma forma fácil aqui, ó. Oxi, velho. Pera aí, eu vou te ajudar, senhor. Calma, calma, calma. É só te matar esse aranguado aqui que a gente consegue pegar o iron rapidão. Toma, toma. Me ajuda aí, porque tá focado só em mim e não vai te bater. Toma. Ai, peguei os três. Pega um iron pra você e dá um pra mim. Toma dois aí, eu vou comer um. Vai, vamos comer. Vamos ver o que vai acontecer com o iron. Comi. É. A gente ganha resistência normalmente, igual a gente ganhou naquela hora. Carval. E a pera, será que acontece alguma coisa? Não, acontece nada. Ah, tá. Eu quero rapaz. E se a gente comer um osso? Come um osso aí, Pietro. Eu comi um osso, mas não aconteceu nada. Não acontece nada, né? É, eu comi um osso. Ah, mano. Eu queria tentar ir atrás de um minério diferente. Fala um minério que a gente não conseguiu ainda. Lápis Lazuli. Nederite. Nederite seria muito difícil encontrar, Pietro. Ah, é verdade. É verdade, Lápis Lazuli. É, você viu como é que eu sou esperto? Pera aí que eu tô entrando no meu alimentar de uma galinha aqui. Vamos ver se ela vai dropar. Ai, a galinha sumiu. Agora se eu apertar a G pra arrotar... Olha aqui. Tá me vendo? A galinha sai de mim, velho. Agora a galinha é minha. Vamos lá. Vamos botar pra caverna, porque a gente vai ter que tentar encontrar o Lápis Lazuli, que a gente não encontrou ainda, Fih. Nossa, mas eu tô com uma preguiça, Tuzman. É, eu quero ver. O que será que o Lápis Lazuli vai dar pra gente de efeito, hein? Um encantamento. Porque, tipo, ele encanta as coisas, não encanta? Faz sentido. Então, aí a gente tá com essas coisas aqui pra encantar e vai encantar. Faz muito sentido, faz muito sentido. Porque o diamante, ele dá efeitos de força, resistência, velocidade, etc. É, tudo mais. Mas não dá nada, tipo, de encantamento, itens, nada. Nada disso. É, velho. Eu tô certo, eu acho. Nossa, eu vou procurar pro seu lado aqui, ó. Me ajuda aqui, velho. Pelo amor de Deus, eu tô na caverna. Tem muito bicho, hein? Tem, tem muito bicho. Tá, deixa eu te... Tá. Toma. Ainda bem que eu tô com força no caso do diamante. Eu vou ter que tacar o meu outro diamante aqui pra ele ficar com força de volta. Vem cá. Aí, ó. Outra coisa quando a gente tá com o diamante. Tá. Agora, Petrinho, vamos caçar, então, um lápis lazuli. A gente precisa só de encontrar um pra testar o que acontece quando a gente se alimenta de um lápis lazuli. Petrinho, encontrei... Que? Pera aí. Aconteceu duas coisas ao mesmo tempo. Vem cá. Eu encontrei o lápis lazuli, só que aconteceu outra coisa muito importante. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. Eu tô correndo, eu tô correndo. Eu me alimentei de um diamante e na hora que eu comi o diamante, Petrinho, olha que eu dropou aqui no chão. Olha aqui. O lápis... O quê? Olha aqui. Valeu? Mãe esfora de diamante, véi. Pera aí, não come ele ainda não. Deixa eu dropar aqui o diamante, eu quero ver. Tenta comer o diamante pra ver se eu dropar algum item melhor pra gente. Deixa eu comer, deixa eu comer. Deve ter chance de vir item. Vai, deixa eu comer. Aí, toma aí, perdão. Esquecido, hein? Tá, vai. Vou se eu dropar algo. Não, né? Não, não, não. Dropar algo, não. Tenta aí. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar esse diamante pro Pietro, pra mim perder os efeitos, e eu vou tentar comer o lápis lazuli. Vamos ver o que acontece quando a gente se alimenta de lápis lazuli. Petrinho. Vai. Regeneração, jump boost, e a gente ganha um monte de SP também. Deixa eu ver. Ah, pra encantar, que nem eu te falei. É, bem que você falou mesmo. Olha lá, ó. A gente ganha um monte de SP e regeneração em jump boost, véi. Jump boost o quê? Um ainda. Ó, eu gosto de pular alto mesmo. Véi, todos os minérios é muito bom pra gente meio que se alimentar e conseguir ganhar os efeitos. Nossa, que da hora, véi. Mas aí, Petrinho, de todos os minérios, qual que você mais curtiu o efeito? O lápis lazuli. O lápis lazuli? Eu gostei mais de diamante, viu? Diamante, ele dá muito efeito. É, eu gostei do lápis lazuli, do porquê que ele dá jump boost, correr, então... Então comenta aí, gente. Qual dos minérios você comeria se você pudesse?